E eu me tornei um dos maiores influenciadores do futebol do mundo. Receba! Eu não chamo ele mais de influenciador, ele é um popstar, né? Gostando ou não, receba. Sim, receba, pai! Deus mudou minha vida, do pouco assim pro muito. E aí hoje eu sou o melhor do mundo, pai. Receba! Cada nível de pretenda é o melhor do mundo! Tchau, tchau, tchau!